Boa tarde, Francis. Bom, dois jogos até aqui do Botafogo, um empate e uma derrota e nenhum gol marcado. Você é atacante. Como que você analisa tudo isso? Isso já tem te tirado do sono ou não? Boa tarde. Não tem me tirado do sono pelo fato de que a gente, a equipe toda, está criando, né, cara? Quem vê aí, acompanha esse jogo aí, a gente falhou em alguns aspectos, alguns lances. Mas também, bola bateu na trave, o goleiro defendeu. Infelizmente não conseguimos fazer o gol, só que tem bastante coisa positiva também. Então a gente tem que erguer a cabeça, corrigir os erros na semana e tentar buscar o resultado agora no jogo de sábado. Francis, foram quase 48 horas depois da derrota, né? Já deu para dormir, dar uma animada aí. Você consegue ver o que o Botafogo poderia ter feito de diferente? Ou você mesmo poderia ver se poderia ter feito de diferente para quem sabe o resultado aqui tivesse sido melhor? Agora é fácil ver onde que errou, onde que não errou, mas no jogo, na adrenalina, a gente acaba, acaba, o jogo acaba se dificultando um pouco mais. A gente pegou muito na, aceitou, acredito eu que aceitou um pouco a marcação deles, que eles já vieram fechados também. Então isso dificultou bastante, por isso que a gente saiu com o resultado negativo. Francis, boa tarde. Como é que vocês interpretaram a reação da torcida depois da partida, né? Muita vaia, falando que o time não é um time bem montado, enfim, muitas críticas, né? Depois de muitos elogios contra o Gama, aí logo na derrota também viraram a chavinha e criticaram bastante o time. O esquema que o Marcelo Veide escolheu, enfim. Torcida, né, cara? Eles querem show, espetáculo. A gente sabe que a gente tem que dar a nossa melhor ali dentro de campo para conquistar o resultado. E, que nem o primeiro jogo, a gente fez uma excelente partida fora de casa e conseguimos empate. Dentro de casa a gente também fez uma partida boa, só que infelizmente a gente não conseguiu o resultado. Tipo, a derrota, ela mostra muito só os pontos negativos e não os positivos. Mas a gente está com a cabeça tranquila, a gente sabe que a gente tem potencial. Então, a gente não vai se deixar abalar por um resultado negativo que aconteceu. Agora, você disse que o time todo está criando e tal, oportunidades de gol. O Nunes acabou de dar entrevista e disse que a bola, que ele teve oportunidade, ele subiu com o zagueiro, ele não teve chance clara de gol, que a bola não chegou redondinha. Mais ou menos isso. O Botafogo não teve grandes oportunidades contra o craque. Teve uma de cabeça sua, uma do Nunes de cabeça, você meteu uma bola na trave e tal. Não está faltando um pouquinho a bola chegar numa situação melhor para os atacantes marcarem? Ah, se chegar melhor, é melhor para a gente, com certeza. Só que, de cada jogo é um jogo. Esse jogo, os caras estavam totalmente atrás. Estavam fechados, dobrando a marcação em todos os setores. Então, acabou dificultando até a bola chegar mais redonda para a gente ir lá na frente. Só que, criando o que eu falo, tipo, se uma bola, uma dessas bolas entra, o jogo é outro. É totalmente outro jogo. Então, é complicado. A bola não entrou e a deles, eu acredito que eles tiveram poucos contra-ataques contra a gente. Uma delas acabou entrando e dificultou o jogo para a gente. Mas, a gente tem uma semana aí para a gente trabalhar, hoje eu, e buscar o resultado fora de casa. Francis, a postura que o Botafogo, na sua opinião, deve adotar lá no Rio de Janeiro contra o Duque, é a mesma que o craque jogou aqui em Ribeirão, um pouco mais fechado? Ou você vê que o time do Botafogo não tem essa característica? Ah, cara, a gente foi, a gente já fez um resultado, fez um jogo fora de casa, onde a gente foi com o propósito de fechar, ir fechado, logicamente, e também sair para o ataque. A gente não vai para lá só em pensar e se defender. A gente vai jogar o futebol normal, atacar, defender, cuidando de todos os setores. Lógico que no decorrer do jogo a gente sente como está a partida, às vezes a gente recua mais, avança mais. Então, a gente vai treinar aí, vamos ver o que o professor Marcelo vai passar para a gente e como a gente vai entrar na partida lá no Rio de Janeiro.